Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2019, eu, Michele Vernier, canalizei esta mensagem de Gaia. E ela disse que chegaria a hora de falar para o mundo que ela sente. E você vai ouvir a partir de agora. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Queridos, como uma mãe ferida, eu peço socorro em sofrimento e pergunto. Quando tudo isso vai passar? Por que, queridos filhos, tanto caos? Me escutem, quero apenas lhe falar por alguns instantes. Aceitem-se, perdoem-se. Nós os amamos tanto, eu e seu Pai Divino Criador. Com todo cuidado lhe fizemos perfeitos, através da inteligência criadora que existe dentro de cada um de vocês. Olhe para o seu coração. Sinta as batidas do seu coração. Respire profundamente. E coloque as suas duas mãos no peito. E sinta as batidas do seu coração junto ao meu. O sangue que circula no seu corpo físico e que corre em suas veias, através da luz do sol, entra pelo topo da sua cabeça e regam as suas células do seu corpo, que brilham como diamantes em sincronicidades saudáveis. Peço-lhes, nesse momento, que tenham paciência uns com os outros e elimine o drama da sua vida. E uma pergunta aqui. Você sabe por que tanta falta de amor? Talvez foi porque o seu primeiro amor não esteve com você nos primeiros anos da sua vida. E porque seus pais terrenos tiveram que correr atrás de metas e cobranças que a sociedade lhes puseram. Mas eles não têm culpa. Estão sobrecarregados. Sim. Eu e você sabemos que estão. E por isso tenha fé, compaixão, calma e perdoe-os. Ame-os como eles amam você. Através da energia do amor, o seu pai, conectado ao ventre da sua mãe, você foi gerado. Talvez inconscientemente, eles não souberam entender um ao outro. Então, um deles partiu. E tá tudo bem. Eu doei o meu solo para vocês plantarem e tirarem o sustento para alimentar com amor suas famílias. Tem para todos. O universo é abundante, porém, vocês comercializaram. Juntos, criamos o processo da chuva para regar campos, mares, lagos, rios para dar água para beberem e nutrirem suas almas. E vocês comercializaram. Dos mares, doei os peixes e o petróleo. Das rochas, as pedras preciosas para conectarem conosco. E vocês comercializaram. Me digam, por que brigam tanto pelo tal dinheiro de papel extraído das árvores, que eu também doei a vocês para dar oxigênio necessário, que dá alívio ao corpo e plenitude à mente. E, principalmente, faz-se morada muitos seres de luz. E, infelizmente, são cortadas brutalmente. E, quando isso acontece, o meu coração chora e derrama no solo a minha dor a cada árvore que é matada, porque elas também são minhas filhas. Com todo o meu amor, como uma mãe que gera um filho por nove meses e sofre a dor do parto e sente a maior dor do corpo físico, Hoje, descubro que ele estava se preparando para as dores ao longo da vida. Como mãe, dou amor, alimento e zelo pela família. Acompanhada do seu pai, que protege, provee e cuida. Talvez imperfeitos, falhos? Ok. Mas estamos evoluindo. Amados, e aqui um pedido. Evite que o pior cenário da terceira dimensão tome conta do seu ser, por causa do ter. Que usam as suas mentes através de estratégias gananciosas que vocês sustentam, luxuosos brinquedinhos de adultos. E criam uma realidade através do ego, egoísmo, sem enxergar as necessidades humanas e familiares. E, talvez, morrem sozinhos. Vocês despertaram para uma nova realidade. Então, olhe ao seu redor e veja através dos olhos da alma. E conecte-se com o seu coração. Estamos ganhando mais uma chance para mudar tudo isso juntos e agora de uma forma global. Acabou as guerras, acabou a competição. Que dá espaço para o amor e compaixão. Juntos pela cura do planeta. Pela cura de Gaia. Através do amor, alicerçamos as nossas vidas. Guiados pela luz, nós seguimos em frente com o coração em paz. E se essa mensagem ressoou com você, compartilhe. Curta e contribua para a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se, clique no sininho, na opção de todas e fique por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Gratidão por assistir a esse vídeo, por compartilhar, por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos infinitas para a sua vida, de seus amados, de toda a humanidade e para a nossa amada Gaia. Namastê E aí O que é isso?